O melhor e mais fácil benefício do INSS pode ser seu direito e você nem sabe. Eu estou falando do benefício chamado de auxílio-acidente, mas o que poucas pessoas conhecem e sabem é que existem dois tipos de auxílio-acidente e eu vou revelar nesse vídeo quais são esses dois tipos e talvez você tenha direito a receber esse benefício e ainda não sabe. Também vou explicar nesse vídeo aqui quais são os tipos de lesão que dão direito a esse benefício. Se você pode receber esse benefício trabalhando e qual é o valor desse benefício? Eu sou Eric Magalhães, advogado e sócio do escritório Magalhães Moreno, um escritório especializado na advocacia trabalhista e previdenciária há mais de 17 anos. Como eu já mencionei, existem dois tipos de auxílio-acidente. Existe um benefício de auxílio-acidente que é relacionado aos acidentes que ocorrem no trabalho, que é muito conhecido pelos trabalhadores. Esse benefício do auxílio-acidente por doenças ou acidentes que ocorrem relacionados ao trabalho recebe um código, que é o código B94. Mas o que poucas pessoas sabem é que também existe um benefício que é o auxílio-acidente por um acidente de qualquer tipo, de qualquer natureza. Então, não necessariamente você precisa ter sofrido um acidente ou uma doença do trabalho. Por exemplo, você pode ter sofrido um acidente no trânsito, um acidente dentro da sua casa. Enfim, qualquer tipo de acidente que você sofreu e que tenha resultado em uma limitação, em uma sequela que te reduza a capacidade de exercer a profissão que você exercia, pode ser qualquer tipo de redução. Então, se essa redução de um acidente do trabalho ou um acidente fora do trabalho te causou alguma limitação, ainda que uma limitação pequena para exercer a sua atividade do dia a dia, ou que tenha até mesmo te incapacitado de exercer aquela atividade que você exerce lá no seu trabalho, por si só você já tem direito a cobrar do INSS esse benefício chamado auxílio-acidente. Pessoal, e para vocês terem ideia da quantidade de pessoas que sofrem de doenças e acidentes de trabalho, dados levantados demonstram que mais de 600 mil pessoas sofrem acidentes de trabalho todos os anos. E, além disso, muitas pessoas, infelizmente, sofrem amputações. Pessoal, eu sei que isso aqui realmente acontece porque nós atendemos pessoas do Brasil inteiro que, infelizmente, sofreram esse tipo de lesão e têm direito ao benefício do auxílio-acidente. E toda pessoa que sofre um acidente de trabalho ou sofre um acidente fora do trabalho, como eu já mencionei, e que tem algum tipo de limitação, tem direito a esse benefício. Quer ver um exemplo? Olha só. Imagina uma pessoa que trabalha exercendo alguma profissão que depende da sua mão. Você trabalha numa empresa e você necessita da sua mão para fazer alguma peça, trabalhar com alguma atividade da sua mão. E você tem uma mão 100% boa, com força. Mas, por conta de um acidente que pode ser do trabalho ou pode não ser do trabalho, você vem a perder a redução da sua força da sua mão, a limitação de movimentos. Isso, por si só, já te dá direito a pedir ao INSS esse benefício. Um outro exemplo é quando você deixa de ter todos os movimentos da sua mão. Isso vai fazer com que você não consiga exercer o seu trabalho, a sua profissão, em igualdade de condições, a um colega de trabalho que não tem nenhum problema de mão. Nesse exemplo que você está vendo aqui na tela, então você imagina uma pessoa que consegue fazer todos os movimentos da mão. E uma pessoa que, por exemplo, assim como eu tenho aqui no escritório, sofreu um esmagamento dos seus tendões no dedo. E essa pessoa já não consegue mais fazer todos os movimentos da mão. Consequentemente, ele já não consegue mais fechar totalmente a sua mão. E aí, isso impede ele, por exemplo, de pegar um objeto com força. Ou até mesmo de pegar muitos tipos de objetos. Esse tipo de limitação acontecendo no dia a dia do trabalhador resulta, então, em algum desses dois tipos de benefício do auxílio-acidente. Que pode ser por uma doença ou um acidente do trabalho e pode ser por um acidente de qualquer natureza. E aqui é importante eu explicar para vocês que quando é relacionado ao trabalho, a doença relacionada ao trabalho, ela se equipara, para todos os efeitos da lei, a um acidente. Agora, se o seu problema é nos ombros, é exatamente a mesma situação. Então, imagina que você trabalha numa empresa e lá você faz movimentos repetitivos no seu ombro. E esses movimentos repetitivos te causaram uma lesão no seu ombro. Você não necessariamente sofreu um acidente no trabalho, mas esses movimentos repetitivos ocasionaram no seu ombro uma doença. Essa doença, para o trabalhador, é considerada como um acidente de trabalho. E se você tiver limitação de movimentos no seu ombro, vai te dar direito ao benefício do auxílio-acidente na categoria do B94. Mas se, por exemplo, você sofreu um acidente fora do trabalho, jogando bola, por exemplo. Eu tenho um cliente que ele jogou bola e aí levou um carrinho e caiu sobre o ombro. E o ombro dele agora ficou desigual e ele tem uma limitação no seu ombro. Nós estamos pedindo o benefício do auxílio-acidente para ele, porque ele sequer consegue movimentar o seu ombro e, inclusive, ele já fez cirurgia. A mesma coisa em relação à sua coluna. Infelizmente, muitas pessoas sofrem acidentes em casa e também no trânsito, vindo a lesionar as suas colunas. Esse tipo de acidente, que não tem nada a ver com o trabalho, também dá direito a você solicitar o benefício do auxílio-acidente, desde que, por conta daquele acidente, você passe a ter uma limitação ao seu trabalho. E se for uma doença no trabalho causada pela sua coluna, porque você pega muito peso, faz muitos movimentos de rotação e de flexão de coluna, aí é um acidente de trabalho e também te dá direito ao benefício. Legal, agora você já entendeu que, para ter direito ao benefício do auxílio-acidente, você precisa ter sofrido um acidente. Esse acidente pode ser do trabalho ou não. Esse benefício, ele passa a ser devido logo depois que você estava recebendo aquele benefício chamado de auxílio-doença, que é quando você tem uma incapacidade temporária. E aí, depois que esse benefício acaba, o INSS deveria te conceder o benefício do auxílio-acidente, já que esse tipo de acidente que a gente está tratando nesse vídeo te causa uma lesão permanente por toda a sua vida. E isso vai resultar, então, na sua redução da capacidade de trabalho de forma permanente. Então, veja, para você receber esse benefício, você tem que ter sofrido um acidente de qualquer natureza, tem que ter causado a redução da sua capacidade de trabalho permanente, e você tem direito a receber esse benefício logo após o término do seu auxílio-doença. Pode ser o auxílio-doença por acidente de trabalho e pode ser o auxílio-doença por um acidente de qualquer natureza. E qual é o valor desse benefício, do benefício do auxílio-acidente? Então, só para a conta ficar bem fácil de você entender. Vamos imaginar que você estava afastado pelo INSS recebendo o seu auxílio-doença, e você recebeu o valor de um salário mínimo. Quando terminar esse benefício, que você tiver direito a receber o auxílio-acidente, você vai ter direito, então, a receber 50% desse valor do auxílio-acidente. É uma forma bem simples de você entender qual é esse valor. Mas, pessoal, na prática, o INSS deveria te conceder esse benefício automaticamente, o que, infelizmente, não acontece. Então, na grande maioria das ocasiões, você que, infelizmente, sofreu esse tipo de acidente, você vai precisar procurar um advogado especialista em direito previdenciário para entrar com uma ação contra o INSS lá na justiça, para que você consiga receber esse benefício. E uma dica que eu dou para você que pretende entrar com esse benefício é peça documentos para o seu médico demonstrando que a sua incapacidade é de caráter permanente, para que, quando você vá passar pela perícia médica-judicial, o perito que vá te examinar não tenha nenhum tipo de dúvida sobre isso. E por que esse benefício, eu considero ele como um dos melhores benefícios do INSS e dos mais fáceis de receber? Primeiro, porque você não precisa ter idade mínima para receber esse benefício. Então, se você sofreu um acidente de qualquer natureza, ou um acidente de trabalho, e você tem 20, 30, 40 anos, você pode solicitar esse benefício desde que você tenha tido uma incapacidade permanente. Esse benefício também, se você sofreu um acidente de trabalho, não precisa sequer de carência. O acidente de trabalho aconteceu no primeiro dia que você estava trabalhando. Você também tem direito a solicitar esse benefício logo de imediato. E ainda, olha só, esse benefício você recebe por toda a vida, até que você se aposente, ou até que você, infelizmente, venha ali a morrer, né? E também é o melhor benefício, porque você pode receber o benefício do auxílio-acidente estando trabalhando. E esse valor do auxílio-acidente ainda vai somar na sua aposentadoria. Veja, são cinco benefícios que você tem nesse benefício do auxílio-acidente. Agora, só para que você entenda e para que fique claro, existem três tipos de benefício. Existe o benefício do auxílio-doença-acidentário relacionado ao trabalho, que tem o código B91. Existe o benefício também, que é o auxílio-doença comum. Não tem nada a ver com o trabalho, que tem o código B31. Não confunda, hein? Olha só, os benefícios do auxílio-doença, esses dois aqui, olha, você recebe ele no período que você está afastado do trabalho, que a gente chama lá de pendurado pelo INSS. Quando você retorna, quando você fica curado, que você vai voltar ao trabalho, mas que você ficou com as sequelas, com as limitações causadas pelo acidente, aí é onde você deve passar a receber, então, o seu benefício chamado de auxílio-acidente. Pessoal, a gente aqui cansa de falar isso, a gente nunca torce para que uma pessoa sofra um acidente. O nosso intuito, o intuito do nosso canal, é compartilhar informação com vocês, fazendo com que vocês possam exercer os seus direitos. Agora, se vocês ficaram com dúvida, procure um advogado especialista, nós somos especialistas nessa área, advogamos em todo o Brasil, como eu já disse, e caso você queira, deixe um comentário aqui no nosso canal. A gente prioriza responder sempre quem já é inscrito, então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, aproveita e curte o vídeo também. Um abraço!